Irmãos, o que tem acontecido com o nosso povo? Irmãos, o povo está desanimado, mas a palavra de Deus, como o pastor falou, nós estamos passando por uma fase muito difícil. Nós estamos passando por uma fase dificílima. Sexta-feira eu falei sobre João 5, 43, que fala a seguinte frase, a palavra de Deus fala assim, eu vim para o meu povo e não me receberam, virá outro em meu nome e vós recebereis. Irmãos, esse ano de 2018, eu volto a falar que na sexta-feira nós estávamos todos aqui. Esse ano é o ano messiânico do povo de Deus. Vai se cumprir uma profecia contra Israel. Aleluia, Deus. É verdade, irmão. Eita, senhor remendegado. Senhor remendegado. Falso profeta. Falso profeta. Já colocaram a trombeta, vamos construir o terceiro templo, já está tudo pago. Meu Deus. Irmão, quando a gente quer fazer uma loucura que não tem dinheiro, nós não conseguimos. Olha como funcionam as coisas com Deus. Na antiguidade, o povo tentou construir a torre de Babel. É verdade. Deus falou para o povo, vão e se multipliquem pela terra. O que eles fizeram? Eles construíram uma torre. Que iriam chegar no céu. Não era o mandamento de Deus para que eles... Está em mistério, Jeová. Mas o que eles fizeram? Eles se juntaram. Aleluia. E quando o homem se junta, ele fica forte. Glória a Deus. E a torre foi subindo, e a torre foi subindo. Quando Deus viu a torre. A torre estava imensa. E o que Deus fez? Ele desceu aqui na terra com os seus anjos e confundiu a língua do povo. É verdade. Como é que ele ia progredir? Ele não conseguiu um se comunicar com o outro. Ele não é Jesus. E a mesma coisa está acontecendo com aquele povo que Deus tirou do Egito. Eles não acreditaram que Jesus Cristo, que nasceu dentro de uma manjedoura, é o Messias. E por ele ter a linhagem de navio, eles creriam que ele tinha que vir com poupa coberta de ouro, com trate de rei. Era a simplicidade que Jesus veio nos conquistar. Jesus nos mostra e nos cobra a simplicidade. Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos. Nós vemos aqui que o coração aberto. Meu Deus. Hoje estamos aqui recebendo uma visita de uma irmã. Nós não sabemos qual é a vida dela, o que ela passa. Não sabemos o que está acontecendo. Não sabemos o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa. Aleluia. Pelo teu compromisso, pela tua responsabilidade, por você não demonstrar fraqueza, a sua petição, irmão, está nas suas mãos. Aleluia. Hoje é o dia da sua vitória. Oh, glória. É na luta, é com força. É no sacrifício que a gente consegue as coisas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo de Israel. As coisas são desse jeito. Santo de Israel. A gente não sabe o que está acontecendo, mas está agradando a Deus, irmão. A tua caminhada, o teu sacrifício, eu não sei se você veio da Esquina, se você saiu de Niterói, de São Gonçalo, o sacrifício que você fez. Mas você está aqui adorando o general do exército. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não desiste, irmão. Maravilha, Jesus. Tua mãe pode te largar, que a mãe do Pai não te abandona. Pregando. Todo mundo pode te largar, irmão. Glória a Jesus. Mas o general dos exércitos, ele não te abandona. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha a Deus. O povo de Deus é assim. Está confirmando, Jeová. O povo de Deus é assim. É massacrado. Glória a Deus. É pisado. É humilhado. É humilhado. Mas é o povo... É o povo escolhido. Glória a Deus. Glória a Deus. É humilhado. Príncipe do Senhor. Príncipe do Senhor. Princesa do Senhor. Princesa do Senhor. Nós somos tratados assim. Amém. Nós somos mais queridos que os anjos. Porque nós fomos feitos e mais de semelhança de Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém sabe o que está acontecendo. Aleluia. Ninguém sabe o que está ocorrendo. Mas Deus está aqui nos visitando. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está aqui se agradando de nós. O Espírito Santo de Deus está planeando. Amém, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o que eu falo, irmão. Obrigado, Jesus. Muitas das vezes, irmão, eu falo, o homem não precisa ter palavras bonitas para falar no... Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmão. Isso aqui é como se fosse uma locomotiva. Isso aqui é uma locomotiva. Aleluia. Se tem fogo, sai de fumaça. Aleluia, Deus. Porque aqui não é a palavra do homem que vale. O homem está aqui como mensageiro do Senhor. Amém. Se o homem está na ligação com Deus, ele vai ser usado. Aleluia. E nós estamos aqui para fazer esse papel. Nós estamos aqui aguardando Jesus mandar esse povo. Glória a Jesus. E pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele manda. Amém. Nós estamos aqui para receber. Aleluia. Irmã, se sente abraçada por Jesus. Amém. Dá um abraço nela, Euka. Eita de Deus. Jesus. Dá um abraço nela, Euka. Glória a Deus. Começa com ela, Euka. Aleluia, Senhor da glória. Nasceu o remenegro fácil. E beneguece. Faz o seu direito, Pai. Nasceu o remenegro fácil. E beneguece. O Senhor pode, Pai. O Senhor é o general dos exércitos. Glória, glória, glória. O Senhor conhece a sua filha. Amém. O Senhor sabe por que ela tem que estar aqui nesse momento. Ela falou quase um tempo, Senhor. Amém. Faça o seu querer. Glória a Deus, Jesus. O Deus está glorificado. Obrigado, Jesus, Deus é fiel. O Senhor trabalha a hora que o Senhor quer, Pai. Deus é fiel, Jesus. É dessa maneira que o Senhor quer que as coisas aconteçam. Obrigado, meu Deus. O Senhor quer que as coisas aconteçam. E eu estou aqui, Pai, com o meu povo. O povo é pequeno, mas nós estamos de coração aberto, estamos com o querer do Senhor, estamos na sua sintonia. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do nosso Senhor em Salvador. Glória. Glória. Aleluia, Deus.